Bom pessoal, vou mostrar aqui, ó, tô com uma Dewalt aqui, uma 849 E... Bom, ela parou de funcionar E aí ela ficou encostada há muito tempo aí, né? Como eu tinha outra igual Então a outra tá trabalhando e essa aqui tá parada Eu acabei comprando um chicote desse aqui, porque essa daqui acabou tendo um curto E acabou saindo fogo aqui, então acabou derretendo uma parte do chicote aqui, né? Eu acabei comprando um chicote e ficou parada aí por, acho que uns dois anos essa máquina E hoje eu resolvi mexer nela Só que troquei o chicote e ela continua sem funcionar Aí achei um defeito aqui, ó Essa daqui é a placa do potenciômetro aqui, que regula a velocidade aqui, ó O que acontece? Aqui, ó, tinha uma trilha Essa trilha do meio aqui, ó Ela rompeu, ó Então eu vou ter que trocar esse potenciômetro aqui, ó O potenciômetro tá aqui, ó Eu tirei, ó Mas a placa aqui não dá pra reaproveitar Eu até tentei fazer uma... Uma ligação aqui, mas o... O pluguezinho que encaixa aqui, ó Né? O macho que encaixa aqui Ele tava com uma perninha quebrada também Né? Então aí como que eu ia saber se a máquina tá funcionando ou não, né? Então o que que eu fiz, ó? Desliguei o vermelho Tá? Esse vermelho é ligado aqui Certo? Esse vermelho é o que vem do módulo Tá? E aqui no botão, ó Eu desliguei o vermelho e o preto Tá? Desliga o vermelho e o preto Porque esse vermelho e preto aqui, ó Ele vai... Ele vai pro módulo aqui, ó Tá? Ele vai pro módulo E o botão aqui tá desligado, né? O potenciômetro aqui de velocidade tá desligado Tá? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste É uma ligação direta Pra mim saber se a máquina tá funcionando Tá? Então, ó Recapitulando aí, ó Tá? No vermelho aqui, ó Você vai tirar E vai conectar um outro cabo aqui, ó E vai vir com ele Até o botão aqui, ó Tá? Encaixa aqui, ó O branco aqui, você deixa ele Porque ele tá indo Pro outro lado aqui Então isso aí tá tranquilo Com isso você elimina O módulo Né? Se você tiver o botão aqui Eu creio que dê até pra você regular Né? O potenciômetro aqui Você consegue regular a velocidade Eu creio que sim Entendeu? Mas eu não fiz esse teste ainda Mas enfim Aqui eu vou saber se a máquina Tá funcionando ou não Pra dar continuidade, né? Como que eu vou saber se Se vale a pena investir na máquina Parece que uma máquina dessa hoje Tá na faixa de mil e duzentos Mil e trezentos reais, né? Então eu fiz isso E aqui agora, ó Esses dois aqui É o que vem Da tomada Da energia, né? E esse aqui É o que vai pra máquina Então eu vou dar uma apertadinha De leve aqui, cara Porque é capaz dela dar um coice aqui, ó Ó Olha lá A máquina Beleza? Então a máquina Tá funcionando Então agora eu vou comprar Um potenciômetro desse aqui Né? E eu vou colocar na máquina Pra fazer ela funcionar E aí pra ver se não tem Nenhum problema Nesse módulo aqui também Entendeu? Porque Esse módulo aqui Ele custa caro hoje, né? Ele tá na faixa de duzentos reais, né? O botão hoje Né? Nós estamos em dezembro de 2023 Tá na faixa de O mais barato que eu achei É cinquenta e cinco reais No mercado livre Tá? Esse gatilho aqui É na faixa de uns Noventa, cem reais Esse gatilho aqui, ó Tá? Mas o problema não é aí Então o problema da minha máquina É bem provável que seja Só aqui, só Tá? Bom, é isso aí, galera Fica a dica aí Tá? Pra desmontar a máquina Tudo parafuso Torx Deixa eu pegar uma mais limpa aqui Que essa máquina Tá parada há muito tempo Ó Parafusinho Torx Ou pode ser uma fenda também Tá? E... E tá aí a dica aí Pra fazer um teste aí Tá? Porque às vezes o pessoal Fica em dúvida De como ligar ela Sem... Sem essas peças aqui, né? Então fica a dica aí, ó Beleza? Valeu, galera Até mais!